Gravar um vídeo aqui, velho, faz tempo que eu não gravi isso, eu tava doido Tá ligado? Que? Como que eu li isso aqui? Eu não lembro Ah, tá ligado Salve, 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 galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E no vídeo de hoje, vocês viram no título Eu vim trazer uma tag pra vocês, mano O que mais me irrita nos youtubers Mano, essa tag tá polêmica, tá polêmica Eu gosto de coisa polêmica, vocês sabem que eu comprei meu canal e eu gosto de coisa polêmica Mas primeiramente, antes de começar o vídeo, já mete o dedo no like Se inscreve aqui no canal, mano, é de graça, mano, de graça, já falei Até a injeção na testa, tá ligado? De graça, até a injeção na testa, se inscreve aqui, mano, não custa nada Você vai perder o quê? Você não vai perder nada Você só vai ganhar porque o conteúdo aqui é top, tá ligado? O conteúdo aqui é top, entendeu? É sinistro, entendeu? E se segue eu lá no Instagram, mano, não tem nem o que pedir, né, mano? Não tem nem o que pedir, você já segue Apareceu o nome, tem que tá seguindo, tá ligado? Antes de aparecer o nome, você já tem que tá seguindo lá no Instagram, fechou? Porque lá no Instagram eu tô atualizando direto os dia a dia meu aqui, tá ligado? Minha rotina pra quem gosta aqui E pra quem é novo no canal, eu sou o Kelvin Willian Esse aqui é o meu canal E, velho, só vem comigo nessa, fechou? Então, galera Essa aqui é a tag Tag polêmica no YouTube, mano Essa tag é muito polêmica mesmo Porque eu separo algumas perguntas E... Que eu vou fazer pra mim mesmo E vou me responder automaticamente Do que eu acho, o que eu penso sobre alguns YouTubers E, velho E vamos nisso, que isso aqui vai estar polêmico Eu sei que vai, vai, tá, gente Eu não gosto, eu gosto de você Vamos lá Primeira O que mais te irrita nos YouTubers? Mano, o que mais me irrita nos YouTubers? Tá ligado? Eu sei que você tem que dar aquele merchan Tipo, demorar um pouco pra mostrar a coisa Mano, mas não faz vídeo Não faz vídeo De uma hora, velho Não faz vídeo de uma hora pra você mostrar o unboxing O cara quer fazer um unboxing Vai fazer um unboxing, né? Certo? Ok Ele fica 10 minutos falando Sobre o produto E não abre logo Mano, por que você não abre o produto primeiro E depois você abre o produto Você fala a qualidade do produto E mostrando aquilo Não faz sentido você fazer um unboxing Caixa fechada Você falando que o produto tem o que é Sendo que eu não vi o produto Vocês estão me entendendo? Vocês que gravam vídeo de unboxing aí Do outro lado aí Se tem alguém me assistindo Faça isso, velho Não faz isso antes, tá ligado? Antes de abrir o produto Você não vai lá E fica falando a qualidade do produto Fala a qualidade depois Mano, é difícil Não é, mano Por favor Por favor, velho Senão enche o saco Tá ligado? Então vamos pra segunda pergunta A segunda pergunta é O que você acha dos YouTubers Barra blogueiros Que não cumprem o que fala Conhece alguém? Mano Essa aqui é polêmica Eu conheço sim um, cara Que cumpre o que não fala Eu mesmo Que é o William Mano, como é assim? Mano, eu mesmo, tá ligado? Tipo, por que Eu tava prometendo pra vocês lá no Instagram Um monte que eu ia voltar Eu tô voltando Mas aproveitar já Que essa pergunta já veio no ar Pra explicar e já responder essa pergunta É... Depende do YouTuber, tá ligado? Que nem eu tava prometendo pra vocês Que eu ia voltar Ia voltar Mas eu tava, tipo Sem gravar Porque eu tava sem tempo mesmo Agora que eu recebo um tempo Porque eu tava de aula E nevou aqui Então, tipo A gente para a escola quando neva E... E eu tô voltando, cara Eu vou voltar pra vocês Mesmo que seja devagarinho Um vídeo por dia Ou um vídeo por semana Eu vou voltar pra vocês Eu tava sempre atualizando aqui E o que que eu acho, mano? Agora depende da situação Se o cara prometer Que ele vai fazer um sorteio no canal E gerar o que é o sorteio, mano Cumpre, velho Porque isso atrai mais o público, entendeu? Quando você fala alguma coisa Pra seus inscritos E você cumpre aquilo Você, tipo Ganha a confiança deles, tá ligado? Ganha a confiança É a melhor coisa que tem Porque eles também vão voltar no seu vídeo E vão voltar no seu canal Pra assistir vocês, fechou? Essa é a minha dica, tá ligado? Eu vou voltar em prática isso também, fechou? Bora pra terceira Terceira pergunta Acredita que crescimento Vem com esforço Cara, eu acredito Em dois Que vem com esforço E também não vem Tá ligado? Vou, tipo Vou, vou supor Uma coisa aqui Que nem, é Tem vários youtubers Que cresceram com esforço Nossa Não desmereceram, cara Tem vários youtubers Que cresceram com esforço Que eu conheço Educoff É, o Ameneque Ah, o Portuga Ah, o Afrin Eu não vou citar muitos nomes aqui Que eu não quero polêmica Porque eu já tive problema E... E tem um monte de youtubers Que... Nossa, a mensagem chegando aqui agora Eu tô gravando Tem um monte de youtubers Que... Que chegaram com esforço Lá no topo Sim, claro Mérito deles Meus parabéns Mas tem youtubers Eu não vou falar aqueles youtubers Que faz só um vídeo e explode Isso aí também é esforço do cara Você lançar um vídeo E o vídeo te estourar Isso é esforço do cara É mérito dele Mas agora tem youtubers Que gravam com pessoas grandes E as pessoas grandes Acabam explodindo o cara Tá ligado Como eu já vi muitos Que moram aqui nos Estados Unidos Mas assim... Chega Já respondi Essa pergunta Eu não quero polêmica Agora vamos para a próxima pergunta Pergunta de número 4 Eu tô gritando Eu não sei por que eu tô gritando Ninguém é surdo Vamos lá Você considera seus vídeos bons? Gostaria de melhorar? Eu tô misturando Viu? Hã? Que? Melhorar? Hã? Onde? Hã? Gente Eu... Cara Eu considero meus vídeos legais Gostoso de assistir Não é aquele conteúdo Pô, mano Estilo do cofre Estilo... Nossa Você tá doido Edição como? Edição tipo Hollywood Tipo, ó O negócio tá pegando fogo ali Ah! Né? Tipo, Mr. Paul Adolfo Também não as edição Mas tipo Eu acho legal meus vídeos Interte vocês Porque tem muita gente no Instagram Que mandando mensagem pra mim Falando Cara, a da hora Seus vídeos é muito engraçado Você tipo Anime do dia Você é muito da hora Você é engraçado Você fala Não tem que falar Doidão na cabeça Porque o negócio aqui Tem que ser doido Não tem que ser doido Não tem que ser doido Não adianta ser aquilo Que eu não sou Tá ligado? A mesma coisa que eu sou aqui Na câmera Eu sou por fora E... Tipo assim Eu considero meu conteúdo legal Meu conteúdo bacana de assistir É... Quando eu fazia as vlogs Quando eu fazia mais vlogs Daily vlog Antes que eu tava saindo mais Eu achava da hora Tipo, até eu mesmo De vez em quando Eu vou e assisto Eu dou risada Tá ligado? Tipo, ah Pô, tem que voltar a fazer vídeo Tem que voltar a fazer isso Porque um monte de gente me cobre Porque eu não quero ter um monte de gente Me seguir no Instagram E eles ficam cobrando pra eu voltar Quando não Até meus amigos de perto Assim cobram eu Pra eu voltar com os vídeos E cara Se eu melhorei no meu conteúdo Sim Eu melhor... Tipo Melhoraria sim Queria melhorar muito Tipo, equipamentos É... Eu sei que tem um monte de coisa Que eu tenho aqui em casa Que muita gente Pra começar um canal no YouTube Não tem E eu tenho Porque eu acho que Às vezes é mais fácil Tem essa facilidade E eu melhoraria sim, cara Eu melhoraria tipo Em dez de vídeos Essas coisas assim Quer dizer Eu edição Um pouco mais Mas infelizmente É... É só o que me atrapalha mesmo É o tempo É o tempo Mas eu sei Que se eu tirar um tempinho Eu consigo fazer um vídeo por dia E eu vou tentar isso pra vocês Fechou? Vamos para a próxima Pergunta Quinta pergunta Você acha que o conteúdo Dos seus vídeos Ajudam alguém De alguma forma? Cara Eu acabei de falar isso aqui Na pergunta passada Eu acho que ajuda Porque Eu já recebi mensagem De gente Que tava triste Que tava É... Mó pra baixo E vi um vídeo meu Por coincidência E se alegrou muito Tá ligado? E ficou muito feliz Mesmo E manda uma mensagem Pra mim no direct Eu respondi E agradecendo Que o meu vídeo Tipo é muito engraçado Eu morro de rir Quando eu vejo os vídeos Meu acho da hora E é muito Tipo Como fala? Entretido? Enterte! Enterte! Entendeu? Não sei falar Esqueci o doido da palavra Entendeu? Mas Velho Eu Tipo É o que a gente procura fazer Quando você grava vídeo Eu acho que você procura É... Satisfazer o seu público Né? Você procura É... Como que eu posso falar? Você procura Tipo Deixar o seu público Engajado Nesse vídeo Entendeu? Seu público Tá intertido com aquilo E é isso Mano É isso que eu tento fazer Nos meus vídeos E se eu passo Uma boa mensagem Pra vocês Muito obrigado Ame todos vocês Mesmo E vamos para a próxima pergunta Número 6 Qual a principal Característica Um youtuber Precisa ter Caráter Caráter Porque o youtuber Tem que ter caráter Tá ligado? Não adianta você ser uma coisa Por trás da câmera E na frente da câmera Você ser outra Você querer passar Uma mensagem diferente Você tem que passar Aquilo que você é Porque isso define o seu público Porque imagina O seu público Te assiste no canal Te acompanha E você é uma coisa Totalmente diferente Nossa é maravilha É muito santo É um negócio Tipo Outra coisa diferente Aí você vai Encontra um fã seu na rua E você trata o cara Mó grosso Não Sai daqui Vai Sai Aí o cara fala Pô mano Na câmera Pelos vídeos Não parecia que era isso Não sei o que Entendeu? Por isso que eu falo A mesma coisa que eu sou Aqui no vídeo No canal Eu sou por trás da câmera Doido Louco O negócio meu É rádio fora Entendeu? E é isso mano Eu acho que caráter É uma das coisas Principal Que tem que ter Para uma pessoa Gravar vídeo No youtube E ser aquilo que você é Tá ligado? Não queira copiar ninguém Faça o seu mesmo Corra atrás do seu Que um dia você chega lá Pode demorar? Pode Mas um dia você chega lá Devagarzinho Fechou? Bota Deus na frente E com ele Você vai quebrar barreiras Que você nunca quebrou na sua vida Fechou? Pergunta Pergunta de número 7 O que você acha da arrogância? Acredita que sucesso sobe pra cabeça? Mano Eu não acredito que sucesso sobe pra cabeça Sabe por quê? Porque isso já vai da pessoa Se a pessoa tem muito inscrito É arrogante Eu acho que ela só deve um pouco de mérito Aos seus inscritos As pessoas que perdem o tempo delas Vendo o seu conteúdo Vendo o seu vídeo Vendo o seu vídeo Porque se não fosse nenhum daquelas Que tava vendo o vídeo da pessoa Ela não estaria onde estaria Entendeu? E mano A arrogância não leva a lugar nenhum Porque quando um público seu Descobrir Da sua arrogância Que você tem por fora dos vídeos Simplesmente você perde o seu público Simplesmente você perde um inscrito Entendeu? E se eu descobrir o youtuber Que eu assisto Que eu gosto Ser arrogante por fora do vídeo Eu particularmente Eu desinscrito do cara na hora Paro de seguir tudo Entendeu? Paro de seguir tudo Mas também isso não é motivo de você ir lá Que o cara é arrogante Essas coisas E hatear o cara Não é motivo de você hatear o cara Essa é a hora Que você tem que falar pro cara Abrir o olho da pessoa Do youtuber E falar Pô, muda isso Tá feio, tá chato Não você ir lá e apedrejar o cara E tipo Sei lá Querer matar o cara Que eles atiram no cara Porrada, bomba Socos Explodir a casa do cara Não, não é Entendeu? Essa é a hora de você conversar Tentar mandar mensagem pra ele E tentar abrir o olho dele Falar Pô, mano Para, tá feio É só arrogância Pô, pô Cadê o médico? Ei, ei Tô aqui Ei Sou seu inscrito Sou seu fã Tô te ajudando Ei Entendeu? É isso, entendeu? Agora vamos para a próxima pergunta Vamos para a última pergunta, galera Pergunta de número 8 Já viu algum blogueiro passar informação mentirosa ao youtuber? Já, mano É o que mais tem no youtube, mano É o que mais tem no youtube É fake news É... Mano É vídeo tipo clickbait, mano É o que mais tem no youtube, mano Esse dia eu tava vendo Eu não vou citar nomes Também não quero citar o canal da pessoa Também não quero tomar ban Chega Eu tô livre de problema Graças a Deus É... E... Eu entrei no site No canal da pessoa Para ver... Como eu posso falar? Para ver tipo Um negócio Acho que era um unboxing Alguma coisa assim Que tinha falado Comprei isso E eu assisti 10 minutos de vídeo Era um vlog 10 minutos de vídeo Pro cara chegar na loja Ele chegou literalmente na loja Ele chegou literalmente na loja Entrou lá dentro Mostrou o negócio E não comprou Tipo Ele só entrou Mostrou por fora E vazou E esse foi o título Que ele usou do vídeo Tá ligado? Não faça isso Mano Não faz isso Nossa mentira do meu Na moral Ele entrou na loja Só viu aquilo E vazou E o tio tava Comprei Não vou colocar Porque vai que vocês acham aí Vocês vão saber Que eu tô falando Depois eu tô falando da polêmica E mano Ele entrou na loja Viu o negócio O aparelho E simplesmente estava da loja Eu falei Mano Nem pra ficar por menos uns 5 minutos Eu disse que você mostrou no aparelho Pelo menos Pô É eu hein Mas gente Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Mete o dedo no like Se inscreve no canal E até a próxima Valeu Fui Eu tô indo embora Que agora eu tenho muita coisa pra fazer Agora Tem que ter um presente de Natal Pra as criançadas Porque a neve lá fora Tá caindo E se eu não me adiantar O Natal sem eu Vai ser diferente Deu teu parceiro Ó Tô indo hein galerinha E se eu não me adiantar Tchau E se eu não me adiantar Tchau E se eu não me adiantar Tchau E se eu não me adiantar E se eu não me adiantar